Se eu for pro lado de lá, você vê, eu acho. Passa a placa, rapaziada. Biel, você tá sem placa. Faltando uma. Entrou, entrou, entrou. Tá aí dentro, tá aí dentro, tá aí dentro com vocês. Guardião aliado ativo. Coloquei essa porra aqui. Eu não tenho placa. Tem placa aqui embaixo, Biel. Os caras estão aí embaixo com vocês. Os caras estão aí embaixo com vocês. Não aviciei ainda, não aviciei nenhum. Tá perdendo o terreno, agiliza. Ó, mas sai marcando no drone aí. Não pode. Aí, bota uma crema daqui. Ó. Mano, ela vim sem ninguém. Eu vou meter em marcha daqui. Boa. Fechou? Tem outro, tem outro. Ai, tu não importa, mano. Aí tá roubado. Vim comigo, ele me matou, mano. Ficou especial. Eu não vi. O que? Nas minhas costas, viado. Lá em cima. Onde que eu morri. Ó lá, pulando aí. Boa, caralho. Não consigo. Vai pegar ele. Ó, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá. Vai cair aonde? Ai, tô bem tiro, tô bem tiro, tô bem tiro. Pego, pego, pego. Ai. Tem outro, cachorro. Tem um aqui em cima, tem medo. Calma, ativo, marcando o resto deles. Metei e finalizei já. Boa, boa. Caralho, quase que eu morri, tropa. Ah, mentira, mano. Ah, vai se fuder, mano. Tô falando que sim, cara. Preciso de médio calibre. Foi o das costas que me matou, não foi nem ele. Ah, entrou um aí, ó. Pulou um à esquerda. Pegou para a queda, pegou para a queda. Eu queria uma sniper, tio. Se eu tivesse uma sniper, o pai tava um brabo. Seu colega tá imobilizando. Muito bem. Não, eu morri. Tá indo para aí, pessoal. Tá ligado? Para o seu lado, Caetão. Para o seu lado, tá até marcado. Para o seu lado, eu não posso. Vou tentar pegar ele, Vitinho, pra você. Tá indo na direção de vocês aí, Caetão. Ele tá de branco. Ah, mano. Tá aí, eu mostrei, viado. Nubizão, ele. Ele saiu que ele tava tomando dano com o gás. Eu caí, mas eu já voltei. Eu pulei paraquedas, mas não foi. Roubou. É, roubou. Não sei se é eu ou é o jogo, mas enfim. Pulei, não. Passa uma placa aí, então. Você tá faltando. Tem reforço chegando na área. Mano, vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vamos pegar esse tiro de safe, mano. Nossa, nosso loadout tá contra a mão, viado. Nem vira pegar loadout, mano. Olha para onde ele tá. Roubou a nossa blusa. Mas é isso. Nós já juntamos o dinheiro, nós conseguimos pegar o loadout, hein. Eu dei um tiro de oitão na cara do maluco, tio. Ele tava esperando de sniper. Tá o dinheiro, tá o dinheiro, tá o dinheiro, tá o dinheiro. É 12.500 ainda, mano. Tá o dinheiro. Como que pega o dinheiro? Aperta o TAB e o R em cima do dinheiro. TAB e em cima do dinheiro. R. Aí, irmão. Boa. Mas é 12.500, mano. Nós precisamos de mais uma beira. Ei, Vitinho. Solta a sua aí, Vitinho. Cola, cola. Eu tô aqui na frente, aqui, ó. Enquanto vocês vêm pra cá, eu vou pegando... Tem uma loja aqui, ó. Tem uma loja aqui do lado, já. Ah, pode falar, tô indo. Entendeu? Aí, ó. Já temo 13.000, já. Já peguei mais grana aqui. Tô indo, foi aí. Fala, fala, fala. Aí vocês ficam aqui, eu vou lá. Aí nós jogamos o loadout aqui. Sorta o money, sorta o money. Quero um PIX, PIX, manda o PIX. Manda o PIX, manda o PIX. Manda o PIX, manda o PIX. Oxe, não tava droppando por quê, fio? Meu Deus, já era, morremos. Tab R, Tab R. Boa. Não tava droppando essa porra. Já era, 12.500, já era. Eu vou pra essa loja aqui. Essa loja aqui, acho que é melhor. Ainda tem gente do seu esquadrão fora da zona segura. Será que é melhor, rapaziada? Essa é a questão. Eu ia dar um tiro nesse mano que tá vindo correndo aqui, ó. De cara com nós correndo. Ia se fuder. Pra eles não despertar como? Na cara. Ixi, trope, eu nem vou nesse daí porque eu vi que eu tô sem máscara. Aí eu vou morrer. Vou jogar aí da frente, aí, ó. Temos aqui da frente. Vai, joga, joga, joga. Tem uma aqui da frente, aqui, ó. Oxe, não comprou, não? Não, porque eu ia morrer. Fica aí, fica aí que eu vou lá comprar. Fica aí que eu vou lá comprar. Eu vou subir em cima da torre, então, filho. Fica aí, fica aí. A loja é aqui do lado, aqui, ó. Tem cara aqui, tem cara aqui. Mas eu vou comprar. Puta, não dá. 15.000. Caralho, 15.000. Tem cara aqui. Iê, vem pra cá, ó. Eu tenho uma lojinha. Eu tenho que comprar. Corri, 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 corri. Eu dei um tiro no cara e corri. Inclusão. Fui com o zão, fui com o zão agora. Eu dei um tiro aí. Só pra fofocar. Tá na loja, tá na loja, na loja. Tá na loja? É, tinha, acho que um squad lá. Granada lançada! É, 15.000? É, 15.000. Aí, ó, agora tá free. Bora, bora, bora. Aqui, ó. Ó, tem cara aqui, tem cara aqui. Andrade, vem aqui, Andrade. Tem que ter um. Tem que ter. Boa, caralho. Jogou muito, Vitinho. Só tu, mano. Eu acho que dá. Vamos esperar sair, vamos ver. Dinheiro aqui, ó. Pega aí, ó. Deixa eu ver. Ah, deu. Deu, deu. Joguei. Entrega de armamento, seguindo pra aí. Vou dar uma foda. Boa, moleque. Caralho. Boa, caralho. Caralho, meu. Tô dando uma... Normal. Ainda tem 25 inimigos na A.O. Cuidado agora. O bastãozinho vai cantar, filho. O lambo de nego. Bora puxar aqui em free-skate aqui, ó. Pega sentido safe. Tô indo. Esquerda aqui, ó. Fui esquerda mesmo. Pra nós pegar o prédio dessa daqui, ó. Tô indo. A gente fica lá em cima, perto da caçada. Atenção. Ainda tem companheiros fora da zona segura. Ah, é. Tá muito safe. Não está bem. Já tem um contrato de caçada aí, se quiser. A liquidação acabou. Ajustando preços. Ó, estou no tep aqui da casa pra ver se eu acho alguém. Não dá do inimigo chegado. É em cima do prédio, aqui, ó. Aonde? O nosso, tá marcado. Indo pra lá. Tô levando tiro. Tiro atira. Tiro atira. Tiro atira. Tiro atira. Boa. Boa, moleque. Boa, caralho. Tiro dando facada e eu rajando o cara. Tá rajando o cara até o azora. Vai morrer não, maldito? Morrer não. Achei. Na loja. Ó, um cai no paraquero. Na loja, uma no Sniper. Ó, lá na esquerda. E aí, mano. Finalizei. Ó. Vou passar... Resurdeca desativada. Agora é tudo online. Caiu em cima do telhado, aqui, ó. A 201. O nosso telhado, de novo? Não. Do outro lado, do outro lado. Quem que tá na porra da janela? Essa casa, ó. Da casa da frente, 211. Ali eu vou subir. Eu vou fazer. A casa, ali, ó. Acertei o pouquinho. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Cai nada. Não fica a casa aqui, não, mano. Vai em cima, Cleitão. No andar de cima. Não tem raço. Não tem raço. Não tem raço, não. Tem que ter um no alto? De... Todo mundo caindo aí. Tá sem vida, Cleitão. Matei. Eu não tô bem. Matei. Ainda tô vivo. Tô. Tem cara aqui comigo, tropa. Tô vivo. Tô vivo. Não era falando. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro da casa. Dentro da casa. Aqui dentro da casa, aqui, ó. Tem. Tô com sensor. Vou até a zona segura. Aqui, ó. Dentro. Peguei, peguei. Deitei um. Deitei um. Deitei um. Deitei um eliminado. Deitei dois. Um comigo aqui, ó. Um comigo. Deitei dois. Um comigo. Boa. Me salva aqui. Boa. Boa, caralho. Deitei dois e corri. Deixei ele morrendo lá na sete lá. Boa, caralho. Passando placa. Boa, Biel. Caralho. Bastão cantou aqui agora, hein? Tá o Bo Biel, caralho. Nossa, escalhão. Olha, 12. Nossa, susto, mano. Yeah, ó. De novo, hein? Aí, ó. Olha o mapa. Ó, a safe é nossa, rapaziada. A safe é nossa. Ó lá, do lado de fora. Do lado de fora. Lá de esquerdo tem. Lá de esquerdo tem. Tô com sensor. Eu também. Aí, ó. Tá mostrando. Vou subir no telhado da casa. Do lado do... Indo pra lá. Ali tem. Ali tem. Ali tem. Ali tem. Marcado. Tô fechando. Deitei, deitei um. Eu deitei. Vai, 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 mano. Tem que pegar o outro. Deitei outro. Ganhando. Ganhando. Não, 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 não. Aê. Aê. Boa. Chama. Ganhamos. Chama, caralho. Tô de boa nota. Tô vendo o celular. Tô brabo, tio. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Desgatado do Arzori, papai. Primeiro, hein? Cê é louco, os brabo. Primeira. Nossa, nós amassou, velho. Na boa. Nós pegou save, pegou kill. Cê é louco, nós fez o pacote completo. É assim que eu gosto. Cê é louco, hein? Matamos pra caralho, hein? Jogamos bem, jogamos bem. Jogamos. Cê foi até o inferno. Ah, que mortal. Imortal. Imortal. Não quebrados. Velocidade e violência combinam demais. Comando. Comando. Eu sou da paz, sempre. Passa assim, ó. O que que é? O show é ruim. Vamos médio. Vamos médio. Vamos médio. Vamos, doutor. Vai, todo mundo. Só pegou kill boa. Vamos manter o foco. Isso tá bom. Nós fez 21 kill, rapaziada. Caralho, minha posição foi em primeiro. Olha, o Cleitão matou seis, mano. Não, a gente quer ver. Só abrir placa, ali no canto. Placar. Abrir placa, né? Eu peguei oito, o Cleitão seis, eu matei cinco e o Escalhão dois. Ai, papai. Pai voltando, hein? Pai tá voltando. Caralho, eu morri 21 vezes. Jogar novamente. Jogar novamente. Jogar novamente. Jogar novamente. Caralho, mano. Morri pra porra, mano. Macha. Bora jogar. Ixi, tá travado o cadeadinho. Sai do time, então. Sai da partida com o time. Sai todo mundo, sai todo mundo. Não, vou sair com o time, ó. É, quando sai, tem que, quando ganha...